Há 10 anos, M. Martão pensando em você. Parabéns pra M. Martão e parabéns pra você que vai ter a cama dos seus sonhos. Gente, aquela cama que você vê na novela, que você vê na televisão, eles fazem muita coisa linda. Fabricam pro mundo inteiro e só usam produtos de qualidade, não é? É, inclusive esse kit que você tá mostrando é um kit com tecido importado, um kit completo que já vem com as almofadas, com os lençóis. O edredom chega até no final, até no chão, de R$290,00 tá 3 pagamentos de R$49,00, tamanho king size, vale a pena. Agora essa é uma peça pra você comprar de dúzia, tecido importado, é uma colcha de casal, minha amiga, 3 pagamentos de R$6,90, não paga nem a linha pra você fazer. Já separa, porque essa eu vou levar, tá linda, gente, olha os lençóis aqui. Gente, só 3 peças de casal, 3 pagamentos de R$4,90, é pra você comprar de dúzia, olha o tanto de estampa que tem aqui na M-Martin. Não existe esse preço, você que vai casar, a M-Martin tá fazendo loucuras, eles realmente capricharam nessa promoção. São centenas e centenas de colcha, edredom, lençóis, toalha de banho, aniversário da M-Martin, minha amiga, você paga tudo com 50%, preço à vista em 3 vezes, untando o cartão de cartão, vem correndo. Tem que correr mesmo, viu? Essa promoção é até o final de janeiro, quando termina o mês de aniversário da M-Martin. Vem a participar dessa festa, eles estão te esperando, inclusive no domingo de 9 da manhã até às 5 da tarde. Na Avenida Celso Garcia. 3.117, no Tato a Pé. Tem na Fradique Coutinho. 5.78 Pinheiros. Senador Flacker. 105 lá em frente ao Teatro Carlos Gomes. E na Avenida Ibirapuera, uma loja linda. 2.195 Largo de Moema. M-Martin, vem a comemorar com eles. Parabéns!